E aí galera do FiuChannel! Essa aí moçada, aqui é o Dani Novo. A gente tá aqui pra mais uma prova RMC de XCO em Campinas, no Parque Emílio José. E cara, é muito louco, eu tô no meio da pista, já tá acontecendo a Pro. Daqui a pouco vai passar a galera aqui. É animal, maluco, mas eu vou te dar um lembrete aí, meu. Porque cara, essa semana eu treinei bíceps a semana inteira, velho. Tô ficando forte, hein. Maluco, já tá crescendo aqui, ó. É o tríceps, maluco. Apareceu. Ó, vamos lá, vai pegar as imagens. Tá estralando fogo pra todo lado, labareira. Meu, a galera é muito louca, velho. Os caras, meu, hoje tá estralando poeira e fogo pra todo lado. O pau vai entourar, virou um regaço, velho. Campinas, RMC, o circuito de XCO. Tá muito animal. Confira as imagens, porque aqui em Campinas, fi, a galera é muito louca. O sistema é bruto, meu fi. Cavalo. 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 Se inscreva no canal. 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 E quem conhece, apreciar o pulo da molecada é que os caras são loucos. Os caras são cavalo com vários A's. Cavalo. Muito louco, hein? Vamos pegar as imagens daqui a pouquinho. Aí os caras vão descer. Segue nós aí, Future Channel, maluco. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Lubrificante, que é os olhinhos Desengraxante, shampoo, cera Cara, o shampoo, velho, a hora que você limpa o trabalho Mas fica tão cheiroso, o cheiro é tão gostoso Você quer comer o negócio, que é demais, cara É demais, ó, meu, você pega o olhinho Lubrificante, é o seguinte, lá vai ter mais vida útil Pro seu cassete, então você não vai, cara Gastar dinheiro, ele vai durar, por quê? Porque o óleo é top, velho Então é isso aí, pro lubrificante É o melhor maluco Muito louco, você não sabe É da vibe, tá animal a parada aqui, ó Olha a musquitalhada, velho Olha a musquitalhada, tá louco, velho Mas é isso aí, né, tá no mato, maluco É isso aí, motambike E o cinegrafista mexendo, mexendo Não para de mexer Essas musquitalhadas Por óleo lubrificante, é nóis O chicote estralou Eu quero que você dá um like em nosso canal Aqui, ó, em nosso vídeo, né, não é nosso canal não Mas você vai curtir o nosso canal, então Então faz a mesma coisa, dá um like em nosso vídeo E curte o nosso canal, vira nosso seguidor Cara, www.youtube.com Barra Fiu Channel Com CH2N Então é Fiu Channel na área Estralão, maluco Cavalaiada aqui, arregaçando Fiu Channel